Ah, então eu vou falar. Aí, vim, o bagulho é o seguinte. Eu vou falar pouco assim porque eu não sei o que esses estudos, não sei se eu faço, mas é o seguinte. Mano, então eu tô falando assim, falando assim, eu faço. Mas é o seguinte, quem manda no país é nós. Democracia. É sinônimo de participatividade coletiva e construção coletiva. Isso significa democracia. Nós vivemos em um Estado democrático. Agora os políticos, utilizando-se dessa palavra de democracia, que desde a época da queda da ditadura ainda são as mesmas figurinhas carimbadas que presidem o Brasil de lá até cá. Ou seja, pararam de deixar vocês na mão do exército e ficaram na mão deles. E aí eles falam que você vai pagar tanto que você vai lá, paga. Fala que você tem que trabalhar todos os dias, mas não é que você vai lá e trabalha. Você reivindica seus direitos e eles negam, você fala que é lei. A lei tem que ser aprovada por você e não pelos vereadores, não pelos políticos, não pelo presidente. Não pelo juiz, não pelo promotor. Quem manda na sociedade é a democracia. Não é você, não sou eu. É nós. Então se nós não estamos sendo ouvidos, nós temos que fazer alguma coisa a esse respeito. Olha, quem não é beneficiado, não contribui. Vamos colocar assim, certo? Se você não está sendo beneficiado por um Estado democrático, então você não deve contribuir. A democracia é democracia, mas o voto é obrigatório. Então tem algumas contradições que a gente precisa prestar atenção. Eu só estou falando disso porque eu moro na rua e sou exclusa da sociedade. Mas um benefício que eu não abro mão de dizer que tenho é esse. Tenho. Vê de fora aí. Vê melhor. Então está muito bem. Obrigada. De nada. Gostão, né? É preciso que a gente faça isso agora no passo adiante, que é a democratização da decisão. E a Constituição Brasileira prevê isso há muito tempo. A nossa elite é que tem horror a essa ideia. Eles vivem falando contra a corrupção, mas a nossa elite é corrupta. Ela que quer que o jogo político se confine naquela meia-doze ali dentro, porque ali dá para comprar, dá para subornar, dá para, enfim, para chantagear e tal. Eu estou falando de plebiscitos e referêndos. Então, nas grandes questões do país, não tem mais sentido modernamente, século XXI. Estamos virando aí. Todo mundo tem um tablet, todo mundo tem um celular. No Brasil tem mais celular do que a gente, né? Por que a gente não cria um aplicativo de e-government, né? Que é o moderno e começa a fazer, experimentar consultas informais no primeiro momento, depois qualificar isso com um algoritmo aí, qualquer que qualifique as pessoas. Sair dessa coisa antiga do século XIX que ainda está aí e botar o povo para resolver.